Fala galera, beleza? Aqui o Dedetec, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês no servidor online, galera Estamos aqui com... esconde-esconde, mano Hoje estamos aqui com esconde-esconde, velho E Rambor, galera, porque tem muita gente aqui, mano, cai na água, beleza? Galera, primeiramente eu queria agradecer a vocês Eu agradeço muito a vocês pelo... empenho em vocês terem se inscrevido no canal, galera A gente chegou a 200 inscritos E esse aqui é o especial de 200 inscritos pra vocês E hoje estamos jogando esconde-esconde aqui no online pra vocês, galera Então, vamos Rambor Se vocês gostarem, já deixe seu like e não esqueça o favorito, mano Há muito tempo eu não trago uma... é... Esconde-esconde, nem Skywars, nada, nada Faz muito tempo que eu não trago pra vocês E hoje estou trazendo pra vocês de volta, então Já deixe seu like O que é que é o pegador é o... NoMapperTubeMLK Beleza Vamos tentar se esconder aqui, mano Aqui é um péssimo lugar, mas... Não tem como subir mais não, mano Ah, não tem como não, galera Pera aí, galera Então, o jeito a gente vai se esconder em outro lugar Porque não está muito bom, não Corre, 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 velho Ele não pegou ninguém ainda, galera Corre, então Só correr agora, porque... O negócio está tenso, galera Eu não sei onde ele está Então, no mapa... No mapa... Quarto Gamer 2 Como é que os caras subiram ali em cima, mano? Quero subir também Então, bora subir essa escadinha, galera Bora subir essa escada Pera aí Deixa eu localizar o negócio aqui Ah, opa Susto, mano Ó, o pessoal está tudo ali Bora subir, então Sobe, 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 sobe Galera, eu não posso falar muito alto Porque... Está de noite O pessoal está dormindo Vou ter que ficar falando baixinho Bora tentar subir, galera Bora tentar O cara é ruim, mano Pegou ninguém ainda E... Eu nem sei onde ele está Se vocês gostarem, já deixe seu like, beleza, galera? Mano, minha skin está bugada, galera Me desculpe Se eu tirasse a máscara Não dá para tirar a máscara, ó Não sei se vocês viram Eu estou com a textura Tem um gatinho ali, mano Que bonitinho Cadê? Cadê o homem? O pessoal está subindo, mano Eu vou ficar por aqui mesmo, mano Qualquer coisa eu tenho que subir Cadê, mano? Cadê o cara? Não estou conseguindo localizar Mano, o cara é muito ruim Ele não pegou ninguém ainda Talvez eu vou colocar o IP do servidor aí na descrição Opa Tem umas pessoas aqui Deixa eu aumentar o volume Pronto O pessoal jogou ali Foguetinho Agora está dando lag Porque eu aumentei o volume Um pouco, galera Beleza, galera Beleza, beleza Cadê o homem? Não sei onde está o homem Ele tem um computador É um computador Olha, tem uma cadeira gamer aqui, mano Muito legal Eu não estou achando o cara, velho Eu não sei onde ele está Ele não pegou ninguém Falta cinco minutos ainda Quatro minutos agora Tem um homem para ali, velho Tem um homem para lá Ah, tá O cara está ali Acho que para eu entrar aqui dentro desse copo Só é subindo ali em cima Então Tem um cara ali com uma mão, meu irmão O David Tem um cara ali com uma mão, meu irmão Opa, parece que eu vi Espera aí, galera Parece que eu vi o cara Mas eu desci aqui Galera, já vai deixar o seu like Se inscreva no canal se não for inscrito ainda Ele está ali, galera Ele está ali, mano Não pode cair, não Não posso cair Subir aqui em cima Ficar no shift Eita Ele está ali, galera Ele está ali, mano Não tem como ver Tem, tem, tem Será que ele levou? Cara, ele já Não, não levou, não Cadê ele? Só tem ele de procurador, galera Ele é ruim Cadê? Olha lá, ele corre atrás do homem Galera Já vai deixando seu like O cara está jogando foguetinho, mano Será que ele está aqui embaixo? Ah, ele está correndo atrás do cara, mano Ah, ele pegou, pegou Será que ele está vindo aqui? Ele está tentando dar um jeito de subir aqui, galera Ele está tentando dar um jeito Galera, bora Já vai deixando seu like E o cara está ali, mano Ele está subindo em cima Procurando esses caras Eu não sei se eu me escondo Vou ficar aqui em cima mesmo Porque para ele subir Talvez ele Ixi, ele se transportou Ninguém sabe para onde, galera Acho que ele está para dentro Mano, está tenso Está tenso Galera Olha ele ali De novo Mano Ué, sumiu de novo Ah, tem dois agora, mano Verdade, velho Tem dois Vamos esconder aqui dentro Só subir aqui um pouquinho Vou ver aqui Cadê o outro? O outro sumiu O homem está aqui Acho que ele vai achar, mano Que Aquele cara sou eu Que saiu daqui Espero que ele ache isso Ele é doido Ele está indo para cima Ele está indo para cima do cara Não acredito, mano Agora ele sabe onde eu estou Por que ele fez isso, mano? Por que ele fez isso? Galera Falta três minutos Três minutinhos, galera Falta muito pouco Eu não consegui ganhar Ah, não dá para ver nada daqui Eu acho que ele vai lá em cima Vou procurar os caras lá de cima agora, mano O cara está ali, mano O cara está ali Será que é ele ali? Nossa, velho Galera, se vocês não viram No último vídeo de Five Nights at Spreads Que eu gravei com o Chris Cart Vai lá ver, galera Ficou muito legal Então vai lá Deixa o seu like E comente Para eu saber Que ele está lá em cima Vou esconder aqui dentro Vou esconder aqui dentro Galera, eu vou sair Dois minutinhos Quando der um minutinho Eu saio E eu vou ficar aqui preparado Para sair Porque Eita Temos quatro Pegadores agora Quatro pessoas Que vão pegar agora Deixar eles se afastarem mais Depois eu vou Opa 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 Agora desci Agora corre, mano Corre, velho Ele entrou ali dentro, mano Ele está vindo atrás de mim Galera Corre Corre, galera Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, mano Vai, vai, vai Nossa Ele me deu um dano Muito forte ali, mano Ai Eu vou perder, galera Corre, velho Perdi, galera Agora a gente é Pegador, mano Foi eu que quis Foi eu que quis, galera Porque estava muito quieto ali Eu estava muito parado Aí eu quis Ser pegador Então Rambor E atrás dos caras Beleza, beleza, beleza Vamos procurar agora Está carregando o mapa ainda Ele deve estar lá em cima, mano Vamos procurar onde eu estava, galera Porque eles podem estar lá Beleza Eu vim por aqui Só vim por aqui, mano Falta um minuto, galera Falta um minuto Vamos subir Vamos embora Vamos subir E procurar os caras Já vai deixando seu like, galera Porque ajuda muito Se inscreva no canal do Criscart Que me ajudou a fazer um vídeo do Five Nights at Freddy's Então Opa Parece que eu vi algum Lá em cima, mano Caramba O cara está lá em cima, velho Como assim? Como ele conseguiu subir lá em cima? Beleza Como é que ele vai Procurar eles agora? Falta um minuto, galera Vai acabar o tempo Então não vai dar Não vai dar pra gente ganhar Deles Ah, tem ali, mano Deve ter algum botão pra cá Deve ter Eu espero transportar lá pra cá Não tem não, galera Porque não tem não É, galera O jeito é 59 segundos É 99 segundos Eles vão ganhar Porque Só tem dois, mano Só tem mais dois, cara Ele só precisa subir lá em cima Agora Tem um parkour aqui, ó Galera, tem um parkour Pior que eu só vou no parkour Então eu não vou conseguir subir lá em cima, não Beleza Sobe aqui Olha isso, galera Faltou um pulo Eu errei Beleza Eu estou gravando esse vídeo no domingo De noite Então talvez pode sair na terça Ou na segunda Talvez, galera Opa Pula aqui E aqui Agora Pula pra cá E aqui E pula aqui Ué Eles não estão aqui Ah, agora tem aqui, mano Nem tinha visto 41 segundos, galera Não vai dar Não vai dar Beleza Sobe aqui E agora? Ah, tem aqui também Nossa Acredito nisso, galera No Quase nos últimos pulos eu erro Que maravilha Ah, deixa quieto A gente já vai perder, galera Não vai dar pra gente ganhar dessa vez Também Foi eu que quis, galera Que eles me pegassem Porque Eu prefiro Procurar do que Ficar só escondido É muito mais divertido E Um segundo, galera Eles ganharam Sobrando dois Carinha só Eles fizeram um parkour muito Top E galera Eu vou Em mais uma partida E daqui a pouco Eu volto Beleza? Beleza, galera Cheguei aqui E vamos pra outra partida, mano Porque o negócio aqui é legal Galera Estou trazendo Esse vídeo Em especial Pra vocês, galera Porque Vocês se inscreveram no meu canal E nós chegamos a 200 inscritos, velho Então Esse é meu especial pra vocês Beleza? Se vocês quiserem um especial melhor do que esse Deixe seu like E deixe seu comentário também Beleza? Que eu posso estar trazendo Outro especial De 200 inscritos Porque Na verdade São 200 pessoas que se inscreveram Então Pra não demorar O vídeo não ficar demorado, galera Vou Dar um Vou pausar o jogo E Daqui a pouco eu volto Beleza, galera Faltando 2 segundos agora Pra próxima partida E Começou, galera Mapa Quarto gamer Novamente Só que é o O 1 Galera Esse mapa é muito legal Foi muito bem feito Esse mapa E, mano Vamos embora, velho Porque O negócio aqui É complicado Vamos ficar aqui em cima Por enquanto, velho Porque eu vou Talvez vou tirar uma print Pra foto do vídeo E Mano Opa Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Se viu isso, galera Ele já veio aqui Pra cima de mim, mano Corre, velho Corre, 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 corre Ele já matou um Acho que ele me viu Eita, galera Não sei Pra onde ele foi Eu só tô com isso De vida Dois de vida Mais um hit Eu perco Vamos Vamos ir atrás desses caras Vamos Procurar Escondir com eles Pronto Peguei meu foguetinho É, galera Vou tentar subir aqui em cima Será que dá? Vou tentar, galera Vou ficar aqui Escondidinho Peraí, galera Vou ficar aqui Rapidão Opa 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 O carinha tá ali Mano, 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 mano Tá tenso demais, galera Tá muito tenso Dá muito medo Peraí Não dá pra subir aqui em cima, mano Será que dá pra subir pela cadeira? Eu acho que não Vou tentar ficar ali em cima Será que dá também? Ah, tem Tem parkour, galera Beleza Dessa vez eu vou tentar ficar escondido E não perder Opa Tem parkourzinho aqui, mano Ah, só mais um hit Eu perco Tem dois Dois pegadores agora, galera Ah, não, cara Eu ia o parkour Beleza, beleza Falta pouco Falta pouco nada Vai, galera Mano, eu sou muito ruim No parkour, velho Que isso? Nossa, galera Tem um lugar muito bom aqui Não é muito bom, mas Dá pra Dar uma disfarçada aí, velho Galera Eu vou ficar aqui dentro, mano Nossa, velho Que medo, mano Vamos ficar escondidinho aqui Vamos dar um som aí Uma bizonhada ali pra fora Vamos esconder, vamos esconder O melhor para a gente O melhor para a gente Nossa, tem uma Outra passagemzinha aqui, velho Não, galera É melhor fazer o parkour Pode ir pra um lugar muito bom Esse aqui não é muito bom, não Cadê? Ele veio pra lá E eu vou ficar Vai, vai, vai Sobe rápido Mano, não consigo O cara tá ali, velho O cara tá ali Vai, corre, mano Ele deve tá atrás de mim Tá atrás de mim Corre, corre, corre O outro tá ali também Galera, só um hit E eu perco Só um hit Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ele não tá me alcançando Vai, galera Corre Ah, mano Perdi, velho Que raiva Ah, galera Fiquei com dois de vida só Pena que não regenera Deve ter alguém lá pra cima Então eu vou procurar lá em cima, galera Vou procurar em cada andarzinho aqui Vamos, vambora Vamos, vamos, vamos Sobe, 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 sobe Não tem ninguém aqui Só falta seis jogadores Só seis, galera Só seis jogadores Vamos procurar aqui Será que tem como entrar aqui dentro? Tem não Acho que não Tem não Opa Opa, galera Aqui tem Barcozinho O cara tá indo atrás do outro ali Boa Lama Vai Não, galera Eu errei o pulo De novo O cara tá vindo atrás de um Um homem, velho Vai, 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 vai Olha aqui Olha aqui, galera Olha ele aqui Boa, boa, boa Falta cinco Falta cinco jogadores agora Falta só cinco, galera Só cinco, mano Ali tem parco Parco não Tem escada Beleza, beleza Beleza, beleza 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 Será que tem alguém aqui? Nossa, mano Não vi Não tô vendo nada, galera Tô vendo nada Beleza Vamos sair daqui Cadê? Tem ninguém aqui, mano Galera, falta três minutos E tem um Falta Quais jogadores? Quatro Beleza, beleza, beleza Cadê? Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Sou um belo Procurador Tô muito ruim Só que eu não tô achando, cara Da outra partida Eu consegui achar Quase todo mundo E dessa Daqui eu não tô conseguindo Eu não conheço Esse mapa também, galera Então Complica Eu tenho alguém pra cá Olha, tem um botão Opa Errei Pô, mano Que isso Galera, eu sou muito ruim Em parco Sério, sério, sério Preciso achar Dois minutos Ali Tem um parcozinho Na qual eu fiz Eu tava fazendo Naquela hora Será que tem alguém Aqui dentro? Não Beleza Faz o parcozinho E Galera Preciso treinar No parco, velho Sem zoeirinha Hum Pula aqui Ah, mano Se for por causa Do parco Eu não vou conseguir Chegar lá Olha isso, galera Vai Sobe O pessoal Tá voltando Acho que não tem Ninguém aqui Cima Só que eles Tão voltando Eu consigo Fazer o parco Maravilha Beleza Tem nada Pra cá Tem nada Pra cá Também Então bora Voltar Galera Falta Dois jogadores E Dois minutos A gente Precisa Ganhar Dessa vez Beleza 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 Os caras Não saem Do lugar Igual eu faço Eu gosto De sair Do lugar Pra o pessoal Sei lá Já ficava Da hora Mas parece que Pessoal Tem medo Pessoal tem medo De sair Medo Falta Só Dois Jogadores Tá Difícil De achar Beleza Beleza Cadê Tá Todo mundo Lá em cima Será Que ele Tá Lá em cima Também Acho que Não dá Pra bater Nos carinha Aqui No meu time Um minuto Galera Um minutinho Falta Só Dois Jogadores Dois Jogadores Distantes Tá no exército Mano O exército Tá procurando Os dois Jogadores Sobreviventes Corre Então Então Bora tentar Ganhar Ó Eles tão fazendo Os Ele tá ali Mano Ele tá ali Por isso que o pessoal Tá tudo vindo aqui Ele vai tentar Pular Galera Não dá Pra ver Nada Mano Ah Não Espero Que ele Consiga Chegar Lá Mano Um Minuto Galera Um Minutinho Mano Falta Um Minuto Contra Dois Carinhas Só Falta Só Dois Carinhas Beleza Vamos Vamos Ir Assim Pelo Quanto Não Tá dando Pra ver Nada Galera Não Tá dando Pra ver Nada Não Tô Conseguindo Ver Nada Aqui Tem Muita Gente Desesperada Pra ir Atrás Daqueles Caras Falta Um Minutinho Galera Um Minutinho Ó Noventa e Quatro Segundinho Agora Sobe Aqui Mano É impossível Velho Não consigo Galera A gente não vai conseguir Ganhar Essa Só tem Setenta Sessenta Segunda Agora Contra Dois Carinhas Só Mano Eu exército Todo mundo consegue Fazer o parkour Vai galera A gente consegue Ganhar A gente consegue A gente tem Capacidade De ganhar Velho É só Dois Cara Só dois Carinha Nove Contra Dois Só que tem Um parkour Que impede De a gente Ganhar Basicamente Isso Os dois Estão juntos Os dois Estão reunidos Pra fazer Uma gangue Trinta e sete Segundo Trinta e sete Segundo Será que ele vai conseguir pegar Pulei 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 Consegui Pulei Pulei Vai Beleza Eles pularam Galera Eles pularam Só que eu não sei Se o outro Também pulou Ué Os escondidos Ganharam Galera Ah mano Que pena Velho Quase nós Ganhamos Galera É galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa seu like Não se esqueça do favorito Comente E galera Se vocês quiserem mais vídeos De esconde esconde Já deixa seu like E coloque seu comentário Beleza Inscreva-se aí no canal Beleza galera Então o vídeo vai ficando por aqui Tchau E fui Tchau